Obrigado a você, gente. Conceda a palavra, no período dos três minutos, ao ilustre deputado Ué. Senhor presidente, colegas deputados, telespectadores da TV Câmara, eu gostaria de, primeiro, registrar que hoje à tarde acontecerá a sessão solene em homenagem ao Dia do Trabalhador. E nesta sessão eu estarei representando o nosso partido, o PDT, onde nós teremos a oportunidade de fazer e render as devidas homenagens ao trabalhador brasileiro. Senhor presidente, na última sexta-feira, dia 26, 27, sexto e sábado, nós do PDT reunimos no sul do nosso estado, no sul do Maranhão, lá em Balsas, fizemos a nossa convenção municipal do Partido Democrático Trabalhista lá, onde tivemos a oportunidade de eleger o presidente, participar da eleição do presidente Marcionaisa, da cidade de Balsas. E neste mesmo encontro, tivemos a oportunidade de reunir 16 municípios da região do sul do Maranhão. Eu quero aqui registrar, senhor presidente, para todo o Brasil, para todo o Maranhão, que esse é o nosso terceiro encontro regional do partido. O primeiro aconteceu na cidade de Imperatriz, o segundo na cidade de Caxias e agora na cidade de Balsas. Todos esses encontros, esses três, e os próximos que acontecerão, estão tendo a presença dos partidos de oposição que compõem uma grande frente que está sendo construída no nosso estado. Essa frente tem o PCdoB, liderado pelo presidente da Embratur, Flávio Dino, tem o PSB, coordenada por vários prefeitos do nosso estado, e o vice-prefeito de São Luís, Roberto Rocha, temos deputados federais como o Simplício Araújo, com outros colegas deputados que têm sempre participado, e também a grande participação dos vereadores e dos prefeitos de oposição no nosso estado. O Maranhão está vivendo um momento importante, democrático, onde nós estamos, de forma muito respeitosa, indo dialogar com os nossos municípios e com as forças progressistas daquele estado. Entendemos que esse momento que nós estamos construindo não é o momento apenas de apontar dedo aonde a gente acha que está errado, e sim ouvir da sociedade civil organizada, da classe política, das pessoas que querem construir um estado melhor, quais são os possíveis caminhos e o que nós podemos triar como futuro e triar como meta para as nossas gerações. Estamos vendo aqui um debate importante nessa casa, que é a questão da redução da maioridade penal. E nós temos que discutir, sim, as políticas públicas para as nossas crianças, para os nossos jovens, para que não aconteça amanhã, daqui a 10 anos, caso isso passe, para a gente vir discutir a redução de 16 para 14, depois para 10, depois para 8. Ou seja, nós estamos invertendo. Em vez de discutirmos as políticas públicas, que podemos estar aí salvando essa garotada, esses adolescentes, essas crianças que estão aí nas ruas, entregues para o crack, entregues para as drogas, fora da escola, fora da universidade, sem acesso e sem oportunidade ao mundo de trabalho, aí estamos aí, se rendendo agora ao debate para dizer... Eles são os culpados e todo mundo está certo. Não estou aqui defendendo, e eu achei muito oportuna aqui a fala do colega da Bahia, onde ele coloca aqui que tem que ser diferenciado o tratamento para o caso do homicídio e para o caso do estupro. Agora, o restante, nós precisamos sim discutir. A redução não é o caminho, nós precisamos discutir a escola de qualidade de tempo integral, é o acesso ao esporte, é acesso à cultura e às políticas que possam inserir essa juventude que está aí. Para me concluir, senhor presidente, basta fazer a visita, lá no nosso estado mesmo. Você vai na cidade de Imperatriz, onde tem uma grande empresa lá, a Suzano, que está fazendo investimento, 12 mil empregos diretos estão sendo gerados lá, mas vai ver lá quantas pessoas de fora estão lá na cidade. Vai ver o impacto que isso está dando lá dentro. Por quê? Porque não qualificaram os próprios trabalhadores de Imperatriz para receber esse grande empreendimento. Aí você vê lá no caso de Bacabeira, da refinaria que parou, está fechada, estamos discutindo aqui vários outros casos. Obrigado.